Bem vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne aí galera, estamos aqui, continuamos na Donut Plants e olha, nós já fizemos aqui, essa primeira fase, fizemos com as duas saídas como eu expliquei no último vídeo e agora vamos fazer essa fase aqui, ela tem duas saídas, uma para a casinha ali do fantasminho e uma aqui pela lateral, beleza? essa aqui eu tenho que me lembrar um pouco como é que é, não estou lembrado muito bem não quer dizer, como é que é a saída né, a fase eu sei mais ou menos o problema é que eu estou com o Dino, o Dino aqui possivelmente vai perder o Dino, mas é bom que o Dino sai comendo geral aqui isso aqui é bom vamos ver se eu já mostro como é que é a saída, a segunda saída, eu tenho que lembrar também, isso aqui é o problema vamos tentar lembrar aqui, ai já perdi o Dino vem Dino, perder o Dino aqui é fogo, perder o Dino aqui é fácil se você não ver o que está acontecendo na tela, ai você perde o bicho conseguiu entrar ali? não lembro mais ah sabia que tinha um canto que dava para entrar, eu não sabia qual que era, não, 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 eu quero continuar com a minha perna isso, deixa eu vir para cá eu acho que a outra saída é aqui, pera ai aqui, a outra saída é aqui, sem querer, vamos sair logo já, libera outra saída essa saída aqui, eu acho que ela libera os blocos verdes, é isso ai, blocos verdes, libera blocos verdes então vamos liberar os blocos verdes aqui para todo mundo, para o mundo todo, vamos lá ah, a chance de vida que eu tinha de ganhar vida já perdi, era ali quase que eu morro aqui é, dava para ganhar uma vidinha aqui de boa, mas eu dei mole, vacilei, mas tudo bem, não tem problema o importante é que vamos jogar todos aqueles blocos verdes pelo mapa todo, para todas as fases então, é importante você abrir essas, olha, uou, viu tudo que tiver quadradinho verde ali, vai ficar esse quadradinho verde com a exclamação ah, maneiríssimo pô, maneiríssimo Super Mario World é sensacional melhor jogo ever ele manda salvar, save e continue, sim agora vamos liberar, vamos jogar a fase de novo e ai vamos liberar para o castelinho ali do fantasminho deixa eu ver aqui rodando, a chance de ser pego é menor mas dá para pegar também, se der mole aqui vagabundo te pega esse casquinho aqui então é o mais safadão de todas ai, viu, safadão ele cara, ainda voltou ainda o safadão eu falei que era o mais safadão de todos ah, filho da mãe cara filho da mãe, morri malditos malditos de novo ah, é, isso aí, eu posso fazer assim, eu não quero passar ali sem pena então, ó, aqui tinha o seguinte, se você já passou da fase, mas só se você já passou, tá se você não passou a fase, você pode fazer isso aqui, ó peguei a pena, eu vim aqui e saio, clicou o Start aí já estou com a pena, agora eu posso pedir uma pena reserva, eu vim aqui e entra de novo é, no Super Mario do, isso aqui não é treta não, no Super Mario World do Super Nintendo tinha isso também pronto, agora vamos lá agora sim, vamos lá e vamos passar essa fase aqui agora vou até o castelinho ali chuta logo esse troço daqui chuta agora eu não posso chutar, porque se eu chutar ele vai ficar resvalando aqui o tempo todo tchau, vai embora CHUT S.A.S. Z.A.S. Esse não entra. E aí é o seguinte, todo quadradinho que tiver o verde, ele tem uma peninha dentro, isso é show né? Ah, isso é muito bom cara. Eu sei que eu já entrei aqui, mas eu quero entrar de novo para poder... Por que que eu tenho um casco azul aí? Casco azul é para o Dino voar, o Dino consegue voar, não sei, ele comia o casco azul. Ah, show. Passar logo nessa fase aqui. Opa, uma vidinha. Yes, passei com o casco e ganhei mais uma vidinha. Show, aí eu gosto. Tô torto aqui nessa cadeira. Aí eu gostei, aí eu gostei. E agora vamos vencer essa aqui também, a Donut's Ghost House, vamos lá, Donut's Ghost House. Ah, tem essa aqui. Ih, essa fase eu lembro, eu achei bem chatinha. Não lembro muito bem, mas eu lembro que é chatinha. Tem que entrar aqui, a setinha indica para onde está o P, o P, vamos lá, isso aqui é que eu nunca entendi, isso aqui para mim não tem sentido nenhum, ok, a gente faz de novo, Ah, não é isso, não lembro mais, será que não é isso que eu tinha que fazer então? Eu acho que não é isso, acho que é isso aqui. É isso aí, eu lembrava que tinha um negócio desse, tinha que fazer, ah tá, show de bola, vamos lá, vamos entrar aqui nesse troço aqui, e vamos passar dessa fase, show, passamos de fase, pegamos, não pegamos nada né, não consegui pegar nada, é, infelizmente, consegui, não consegui? Bom, passamos de fase, eu acho que essa aqui, save, continue, bom, vamos ficar por aqui, já tem 8 minutos de vídeo, a gente vai aqui fazer vídeozinhos rápidos para vocês, se você gostou da Donut's, como é que é? Donut's Ghost House, deixa seu like, se inscreve no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais, falou? Até o próximo vídeo, um abraço, siga essa série de Super Mario World, tamo junto, eu acho que essa fase aqui tem outra série ali pra cima, não tenho certeza nem, valeu, um abraço, fui! Tchau, tchau, tchau!